Na Ásia, o arquipélago de Taiwan está em alerta pela prevista chegada do tufão do Wuhan. O governo suspendeu o tráfico ferroviário e vários voos internacionais, enquanto milhares de pessoas foram retiradas de suas casas. Fortes chuvas eram esperadas para esta segunda e terça-feira. O governo taiwanês ativou um centro de emergências para enfrentar a chegada do do Wuhan e os militares colocaram um efetivo de 24 mil homens em alerta para colaborar nos trabalhos de resgate, salvamento e prevenção de inundações. Várias cidades do norte de Taiwan anunciaram a suspensão das aulas e em Taipei foi cancelado um show no americano Bon Jovi. O do Wuhan chega à ilha principal de Taiwan com ventos de até 220 quilômetros por hora e grande potencial de destruição.